Então, meu povo, com muita alegria, nesse dia 20 de novembro, eu, Babalorixá Jorge Manazambi, Babalorixá do Iliaxá Irakne Bar, feliz da vida, venho apresentar a vocês o nosso produto pronto para o mercado, pronto para a exportação, pronto para os bares de todo o Brasil e do mundo, né? Nossa cachaça original do Brasil, nosso melado original do Brasil, nosso azeite de dendê original do Brasil, nosso mel de abelha original do Brasil e nosso melado de cana também original do Brasil. É o começo, queremos ir muito mais longe e ter para vocês vários produtos voltados às religiões de margem africana também. Mas quero dizer que o que me estimulou a trabalhar com esses produtos? O que me estimulou, desde menino, meu tio contava uma história para mim, meu tio contava a história da água ardente, ele adorava contar essa história para a gente, que em Minas Gerais, os negros estavam trabalhando no engenho, e era um engenho de cana, né? E aí os negros começaram a sentir uma água, aquele vapor, né? O vapor da cana subia, ia para o teto e começava a pingar, né? Nas costas do negro e sentia que lardê. Um dia o negro pegou, parou, virou, colocou a mão, provou, falou, hum, gostou e começaram a colocar a cana aqui embaixo da goteira. Pinga em mim, né? Pinga em mim. E aí eles começaram a gostar e automaticamente o dono do engenho um dia conseguiu perceber que os negros trabalhavam cantando e dançando uma felicidade fora do comum, e ele procurou descobrir qual era a causa de tanta alegria, e descobriu que era aquela água ardente, e aí ele resolveu industrializar, até porque fazia os negros muito felizes. Então, é uma grande dádiva do Brasil, só nós temos cachaça, viu? Só nós temos, cachaça é só nossa, água ardente. E hoje eu sou esse fabricante, né? Envasador, né? Na verdade eu sou envasador. A gente envasa a cachaça aqui, nesse espaço que fica na frente do Iliaxera Akinibá, e aí nós mandamos a cachaça para o mundo e para o Brasil. Estou muito feliz, olha aí que lindo que ficou as garrafas. Olha aí, a garrafa nova, óculos, rótulos, tudo do mapa já, bacana. Estamos prontos para entrar no mercado. Obrigado, consciência negra, obrigado, zumbi dos palmares.